Música Você tem imagens ao vivo na tela da Band Tem tudo praticamente pronto, a bola vai rolar Liga Mundial, quinto dia de competição Tem tudo praticamente pronto Saiu do primeiro, segura a bola GOOOOOOOL GOOOOOOOL Faz o cruzamento Saiu do primeiro, segura a bola Naímeto Boa jogada A interna da marcação E que boa a bola A interna da marcação Saiu do primeiro, segura a bola A interna da marcação A interna da marcação Fku E aí a volta marcada. Toque mais atrás. Amusine. Faz o cruzamento. Naimete. É tiro de meta. Final do primeiro tempo. Começando o intervalo Band. E volta a rolar a emoção. Nesmatini. Quarto efeito. Nesmatini. Nesmatini. Aí a bola à frente. Borobain. É tiro de meta. E olha onde passa essa bola, Neto. Nesmatini. Já fez o toque à frente. Não teve domínio. Mas já marcou impedimento. Borobuco. E a bola passou muito perto. Borobain. E a bola passou muito perto. A defesa. Bateu pro gol. É tiro de meta. Bate pra fora. Coloca no meio. De cabeça Segura a bola Bateu pra frente de qualquer maneira Anato Amusine Lateral Bita o árbitro é 20 jogos Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri